Amém? Orar ao Senhor, apresentar a Deus este culto, apresentar a vidas que ainda estão vindo neste lugar, que o Senhor venha guardar, e que a gente comece a orar para que Deus venha manifestar a presença de Ele neste lugar. Já tivemos um culto agora à tarde, abençoado, mover de Deus, a presença de Deus, e eu creio que se você der lugar para o Senhor, não será diferente. Você não veio até aqui em vão, você veio para receber, você veio para se doar, se entregar a Deus. Amém? Vamos orar? Deus Santo, Deus de poder, Pai, Senhor, queremos dar início a este culto, Pai, colocando na Tua presença. Senhor, cada vida que se faz presente aqui, Pai, Senhor, cada vida que está pela internet agora, nos assistindo, Pai, que esta mesma graça, que este mesmo poder, que este mesmo fogo, venha alcançá-lo, Senhor, aonde é que estiver, querebalamanás, Pai. Senhor, queremos profetizar, Senhor, sobre este lugar, o Teu derramar, o Teu fluido, o Teu santo espírito em nossas vidas. Eu repreendo toda opressão maligna, Pai, toda frieza espiritual, toda incredulidade, Pai, tudo, Senhor, que atrapalha, tudo, Senhor, que impede, ó Deus, a Tua glória, o Teu mover neste lugar. que o Senhor venha visitar, Senhor, a liderança, que o Senhor venha visitar, Senhor, a equipe, que o Senhor venha visitar os músicos, que o Senhor venha visitar o som, este equipamento de filmagem, que o Senhor venha trazer sobre as nossas vidas uma cobertura espiritual. Coloca, Senhor, em nossa vida, em nossos lábios, Pai. Senhor, sede de adorar ao Teu nome, palavras, ó Deus, para orar e buscar a Tua presença. Amém?